Estamos falando aqui, velho, que era proibido ir B. Proibido ir B, é muito da galera do chat, né, escrevendo. E você me gerou um problema, porque aqui em casa, qualquer coisa que fala, a Leti e o Liminha em off, ele só rim assim, sabia? A Leti e o Liminha, olho neles, Apocão. Eu falo qualquer coisa, aí o Liminha fica... É, que besta. É, então, o Liminha, o Liminha e a Leti, denúncia, viu? Eles estão aí, ó, estão fazendo isso, velho. Estão com essa... Eu quero ver se na sua frente eles vão fazer isso, viu? O Liminha, ele é bem danado, viu, Apocão? Não, tô ligado, tô de olho, tô de olho neles, velho. Tô de olho. Ó lá, ó lá, ó a Leti aí, ó. Ah, ah. Ó lá, ó lá, tô de olho, velho. Ah, ah. Aí fica, aí é a Leti e o Liminha, velho, fica aí. Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do bruxo.